Fala um A pra você ver, Fala um A A Fala Fala rapaziada Vídeo novo no canal, deixa o like e se inscreve aí embaixo Tamo junto é nois, bora pro vídeo Deserte, deserto Só bora rapaziada Fala Deitei um Sabe que temos debaixo agora Não é analógica não menino Primeira Primeira já foi rapaziada Não sei não falar muito assim porque acho que tô concentrado quando tá no X1, tá ligado? Não vale 12 novas Não vale 12 novas Não vale 12 novas Toma Já foi Não vale 12 novas Não tem jeito Tem choque vai ser feito mesmo é que você tem que ser feito para não perder o óleo só peitão tá ligado o cara tá vindo na fome rapaziada vou pegar logo agora vacilei perdi aquele roundzinho agora dá de ganhar, dá de ganhar toma ele já foi ele dali tomou, mostra ai vamos é isso vou pegar outra 12 aqui já tá aqui ele já tomou o 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